Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Lá vocês encontram meteoritos que foram analisados em laboratório e que acompanham o cartão de autenticidade assinado e tudo mais. Então, pra quem ainda não conhece, é lojagaleriadometeorito.com Vai lá que tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar. O universo, ele tá sempre surpreendendo a gente, né? Cada vez que a gente vai descobrindo mais coisas, mais a gente se surpreende, mais dúvidas surgem, isso meio que faz parte, né? Não só da astronomia, como de toda a ciência, né? E quando a gente fala sobre o espaço, sobre o universo, sobre a nossa galáxia, sobre outras galáxias, né? Isso é ainda mais forte, né? Isso acontece com mais frequência ainda, né? É normal a gente encontrar objetos aí, principalmente aqui na nossa galáxia, né? Na Via Láctea, que às vezes a gente não consegue entender muito bem, né? Que eles não conseguem ser explicados pela ciência, como a gente conhece, pelas teorias que a gente tem, né? Até hoje. Como é o caso desse buraco negro, claro que isso é só uma ilustração artística, tá, pessoal? Essa ilustração artística, ela foi feita pelo planetário, por um planetário lá na China, tá? Inclusive esse estudo, ele foi liderado por chineses, e eles encontraram um buraco negro que não deveria existir. Simples assim, né? Pelo menos, de acordo com as teorias que a gente conhece, né? Até agora. Eu já vou explicar isso pra vocês, só peço que antes, clica no joinha aqui embaixo, se você gosta do nosso canal, pra ajudar a gente. Se inscreve também e ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo novo que a gente lança aqui. Isso quando o YouTube ajuda, né? Bom, vamos lá. Esse buraco negro, ele é muito grande, e ele não deveria existir. Ah, Richard, mas qual que é o tamanho dele? Ele tem mais ou menos aí 68 pra 70 massas solares, quase 70 massas solares, né? Ou seja, seria como se a gente pegasse 70 sóis, como o nosso, né? Aglutinasse todos eles e juntasse num objeto só. Essa é a massa desse buraco negro. Ah, Richard, mas o Sagittarius A, né? O Sagittarius A, com um asteriscozinho, aquele buraco negro que tá aqui, né? No centro da nossa galáxia. Ele não tem milhões de vezes a massa do Sol? Sim, né? Mas no caso dele, ele é um buraco negro supermassivo. É daquele tipo que abriga ali, né? O núcleo das galáxias. Então esses buracos negros, eles podem ter milhões ou bilhões, às vezes, de vezes a massa do nosso Sol, né? Porque ele tá ali o tempo inteiro consumindo, se fundindo com outros buracos negros, com todo aquele gás que circunda o interior de uma galáxia. Não é o caso desse, né? Esse é um buraco negro de massa estelar, ou seja, ele é o resultado de uma estrela que tem, no mínimo, 10 vezes a massa do Sol, no final da vida delas, elas explodem, e aí, né, aquele núcleo da estrela acaba resistindo ali a essa explosão, e ali é formado um buraco negro. E isso é o que acontece com buracos negros de massa estelar, né? Assim que eles são criados, assim que eles nascem. Só que, de acordo com as teorias que a gente conhece, não importa quão grande seja uma estrela, quando ela explode numa supernova, um buraco negro residual ali, né, aquela matéria residual que vai formar um buraco negro, ela não vai ter, né, de acordo com as teorias que a gente conhece, não vai ter mais do que aproximadamente 25 vezes a massa do Sol. Então esse é o limite de massa que um buraco negro desse tipo pode ter. Mas esse não, esse tem 68 massas solares. Ah, Richard, mas então não pode ser dois buracos negros ou três buracos negros de massa estelar que se fundiram? Aí sim poderia ser. Só que tudo indica que esse buraco negro, ele não foi, ele não se fundiu com o outro, porque, na verdade, existe uma estrela ali orbitando. Foi assim que eles descobriram esse buraco negro. Na verdade, os buracos negros, eles emitem radiação, né, eles emitem principalmente raios-x e raios-gama por conta daquele gás que está circundando ali, né, rodando ao redor do buraco negro. E aí isso, essa fricção toda ali, né, acaba emitindo radiação. Raios-x e raios-gama principalmente. Só que esse buraco negro, ele nem foi descoberto assim. Ele foi descoberto, na verdade, porque os cientistas perceberam ali uma estrela que estava orbitando um nada ali, né, porque o buraco negro a gente não consegue enxergar. Essa estrela estava orbitando alguma coisa ali que tem essa massa e ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar. Então, automaticamente, é assim que eles fizeram a descoberta desse buraco negro, tá? Esse buraco negro que, inclusive, ganhou aí o nome de LB1, tá? Só que essa estrela, né, de acordo com as estimativas ali, ela tem, esse sistema ali, ele tem apenas 35 milhões de anos. Então, não teria dado tempo, né, de acontecer uma fusão. Então, pode ser até que, quem sabe, sejam ali, né, existam ali dois buracos negros que estão prestes a fundir, né, ou três, talvez. Isso poderia explicar. Mas, mesmo assim, ainda deixou muita dúvida, tá? Todos os astrônomos aí com a pulga atrás da orelha, tá? Uma coisa interessante, né, esse buraco negro, ele tá a 13.800 anos-luz de distância. Richard, isso é perto ou é longe? É relativamente perto, né? Porque se a gente considerar que o tamanho da nossa galáxia Via Láctea é de 200.000 anos-luz, né, de uma ponta à outra, ela tem 200.000 anos-luz, então 13.000 e pouquinho aí é relativamente perto aqui da gente, tá? Tipo, a gente pode dizer que tá meio que na vizinhança da Via Láctea aí, tá? Só que tem uma coisa aí também que intrigou muita gente. De acordo com uma observação feita pelo telescópio espacial Gaia, né, aquele telescópio da... da... europeu, essa estela, não, esse buraco negro, ele não tem, né, ele não tá, na verdade, a 13.000, a mais de 13.000 anos-luz de distância. Ele estaria a cerca de 7.000 anos-luz de distância. E se isso for verdade, ou seja, se essa observação europeia aí tiver certa, e os chineses estiverem errados, aí então a massa desse buraco negro não seria de... cerca de 70, né, massas solares. Aí seria só de 10 massas solares. Aí tudo estaria explicado, tudo estaria certinho, e não ia contra, né, as teorias que a gente conhece até hoje. Mas tudo, ao que tudo indica, né, os chineses parecem que estão certos. Parece mesmo que esse buraco negro e essa estrela, né, que tá circundando ele, eles estão ali a mais de 13.000 anos-luz de distância, e por conta dessa distância, aí explicaria essa massa aí de praticamente 70 vezes a massa do nosso Sol, tá? Como disse ali o Jifeng Liu, que é vice-diretor-geral dos Observatórios Astronômicos Nacionais da China, ele enfatizou bem, né, esse buraco negro, esse objeto, ele não deveria existir, né, nenhuma teoria que a gente conhece atual, né, as teorias aceitas atualmente conseguem explicar esse buraco negro, a existência desse buraco negro, né. Estima-se que só na Via Láctea existe aí aproximadamente 100 milhões de buracos negros de massa estelar. É uma quantidade muito grande, cada vez mais a gente tá descobrindo mais buracos negros de massa estelar, ou seja, existe 100 milhões, né, a gente ainda tá engatinhando nisso, então pode ser aí que no futuro a gente encontre, com certeza a gente vai encontrar muitos buracos negros que a gente não vai conseguir explicar muito bem pelas teorias que a gente conhece. Mas, tem esse aí, né, agora, né, esse LB1, então deixou todo mundo aí com a pulga atrás da orelha, como eu disse, né, tem algumas teorias ali que tá começando a surgir aí por conta desse buraco negro, apesar de ser um estudo recente, né, que saiu agora, faz pouco tempo, mesmo assim já tem algumas teorias surgindo aí, alguns astrônomos tentando explicar por que que ele poderia ter essa massa aí de 70 vezes a massa do Sol, o que poderia, por exemplo, vai, ele acabou de se fundir, mas por algum motivo não causou nenhuma interferência ali naquela estrela, né, que inclusive essa estrela ela leva 79 dias pra completar uma volta em torno desse buraco negro e ela estaria numa distância dele mais ou menos igual à distância entre o Sol e Marte, tá, apenas 79 dias, ela orbita muito, muito rápido mesmo e foi por isso que eles perceberam, né, que ali existe um buraco negro de fato. Só que, como eles disseram, né, essa estrela tem apenas 35 milhões de anos, então não explicaria aí uma fusão. Então pode ser que esteja acontecendo ali uma fusão, tipo assim, vai, ela não aconteceu ainda, como o buraco negro, ele é negro, né, a gente não consegue enxergar, então a gente tá detectando ali essa massa, vai, de 70 massas solares e essa estrela tá orbitando essa massa toda, só que na verdade não é só um, né, talvez se ele esteja orbitando dois ou três buracos negros que estão prestes a se fundir ali. Pode ser também, tá, isso poderia explicar, tá. Essa descoberta foi feita principalmente pelo, principalmente não, né, foram os chineses que estavam trabalhando nesse estudo, tá, e eles utilizaram o Large Sky Area Multi-Object Fibers Spectroscopic Telescope, nome complicado, né, na sigla LAMOST, tá, é um observatório que fica lá na China, tá certo? Então, quem sabe aí, né, se você tem alguma ideia pra explicar isso, o que você acha que pode estar acontecendo, né, deixa a sua opinião aqui nos comentários, com certeza vai ser muito interessante a gente bater papo aqui e ver aí a teoria de cada um, né, talvez a gente consiga ter alguma ideia aí, né, alguma luz aí do que pode ser esse objeto super estranho, super bizarro, que não pode ser explicado, né, pela ciência atual, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, clica no joinha pra ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho também, siga a gente nas redes sociais, participa do sorteio e se quiser também apoiar a gente, o nosso link do apoias também tá num comentário fixado aqui embaixo. Tudo que eu falei pra vocês, né, das redes sociais, do sorteio que tá rolando e se você quiser apoiar a gente também, todos os links estão no primeiro comentário que tá fixado aqui embaixo, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo, uma ótima semana, um ótimo dezembro a todos e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!